Bom dia, meninas! Já acordaram? Laurinha está chorosa! Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina da manhã das trigêmeas nas férias da creche. Elas acabaram de acordar, mas elas estão com uma preguicinha. Olha só, crianças! Eu tenho aqui três surpresinhas pra vocês abrirem, porque vocês ganharam isso aqui da titia. Mas pra isso vocês precisam trocar de roupa e comer a papinha da manhã. Pessoal, vocês querem saber o que as trigêmeas ganharam nas surpresinhas? Assistam até o final do vídeo e não esqueçam de dar like! Eu vou começar primeiro a trocar a roupinha da Laurinha. A Laurinha adora dormir na caminha com a sua irmãzinha. Vamos sentar aqui, Laurinha? E olha só, pessoal! A roupinha que eu vou colocar na Laurinha pra ela passar o dia hoje. É um conjuntinho de uma blusinha branca com um cookies e um leite e uma sainha vermelha. E eu vou colocar esses sapatinhos prateados. Vamos trocar de roupa, Laurinha? Uau, pessoal! Olha como a Laurinha está linda! Ela ficou muito fofa com esses sapatinhos prateados. Na clarinha, eu vou colocar esse conjuntinho. Essa calça jeans e essa blusinha rosa com borboletas. E na clarinha, eu também vou colocar um sapatinho meio prateado. Ele é de glitter, muito brilhoso. Pronto, pessoal! A clarinha está prontinha pra passar o dia. Agora falta só a Dudinha que está com preguiça. E na Dudinha, eu vou colocar essa roupinha nova. Que é essa blusinha com um gatinho. Ela é azul. E essa calça preta. E nela, eu vou colocar esses sapatinhos verdes. Muito bem, meninas! Agora a mamãe vai preparar uma papinha pra vocês. Pessoal, vamos comigo que eu vou mostrar na cozinha como eu preparo a papinha das trigêmeas. Pessoal, eu vou fazer uma papinha de cereais e de achocolatado para as minhas trigêmeas comerem agora de manhã. Primeiro, eu vou colocar leite. Agora eu vou colocar um pouquinho de cereal pra ficar grossinha a papinha e um pouquinho de achocolatado. e vou mexer. Uau! A papinha está pronta! Agora eu vou usar esses pratinhos pra colocar um pouquinho pra cada trigêmea. E vamos ver se elas vão comer tudo. E vamos ver se elas vão comer tudo. Muito bem, meninas! Agora vamos brincar! Olha só, pessoal! As trigêmeas estão brincando! E chegou a hora delas ganharem as surpresinhas. A surpresa da Laurinha, da Clarinha e da Dudinha. Vamos lá ver a surpresinha da Laurinha que é uma surpresinha do My Little Pony. Uma correntinha e da Clarinha é uma mamadeira smushy-mushy. Uma correntinha e a da Clarinha é uma mamadeira smushy-mushy. E um bichinho e um bichinho que também é um squishy. E a da Dudinha também é uma surpresinha do Little Pony. Só que essa daqui é quadradinha. Uau! Outro squishy divertido! Que legal, pessoal! A Laurinha e a Clarinha vão ficar aqui brincando com os brinquedinhos dela penduradinhos. E a Dudinha vai ficar no andador. Uau! Que legal! E agora elas vão ter um dia super divertido! Êêêê! Laurinha, não precisa chorar. Já estou indo com a sua comidinha. Pronto! Já trouxe a sua papinha de chocolate. Olha só, pessoal! Hoje a Laurinha vai aprender a ficar em pé e eu vou levá-la lá para o parquinho. Mas para isso ela precisa comer toda a papinha de chocolate. Vamos comer, Laurinha? Muito bem, Laurinha! Comeu toda a sua papinha! Agora está alimentadinha para poder brincar no parque. Deixa eu limpar a sua boquinha. Pessoal, hoje é um dia muito especial para a Laurinha. Ela vai brincar no andador e eu vou levar lá para o parque. Ela já comeu a papinha e agora eu vou colocar uma roupinha bem bonitinha para ela ir para a rua. E se vocês gostam de vídeos da Laurinha, não esqueça de deixar bastante like, não é, Laurinha? Pronto! Agora que já comeu sua papinha, vamos trocar de roupa. Pessoal, vou colocar uma roupinha muito fofa na Laurinha para hoje ela aprender a caminhar e ficar em pé. Vai ser muito divertido! Será que ela vai conseguir andar com a ajuda da mamãe? Vamos tirar o macacão, Laurinha, e colocar uma roupinha bem bonita. Vou colocar na Laurinha o macacãozinho de panda. Pronto! Vamos colocar os sapatinhos? os sapatinhos de panda que as minhas babies tanto amam. Porque hoje ela vai colocar o pezinho no chão. E eu também vou colocar esse casaquinho. Olha que lindo! Todo fofinho, peludinho de panda. Prontinho, pessoal! A Laurinha está pronta para passear no parque e aprender a ficar em pé e andar. Olha que bonitinha! Também vou levar a bolsinha dela com o chocalhinho, o brinquedinho dela e um copinho de água. E a chupetinha. Pessoal! Olha só o andador da Laurinha! Ela vai ficar aqui e vai ficar em pézinha. Aqui tem alguns brinquedos, uma borboletinha, o passarinho, esse chocalhinho e olha só que legal! O andador toca musiquinha. Vamos colocar a Laurinha aqui? Olha que demais, pessoal! A Laurinha ficou em pé pela primeira vez! Olha a Laurinha musiquinha! Vamos, Laurinha! agora vamos passear no parque! E aí a Laurinha! Obrigada Tchau!